Essa guerra na Ucrânia irá influenciar o Brasil, nós temos hoje dois convidados, o deputado Carlos Zaratini, do PT, e o deputado Orlando Silva, do PCdoB, que, por acaso, não por acaso, é o relator da PF das Fake News, essa que tem sido também alvo, vamos dizer assim, da fúria e da contraposição dos aplicativos, das redes sociais e das chamadas Big Techs. Eu queria, antes de tudo, agradecer, então, a presença dos dois deputados. Deputado Zaratini, mais uma vez, obrigado por estar presente, por aceitar o nosso convite. Boa noite, Sérgio, boa noite a todos os colegas aqui, a Flávia, Maurício, Orlando, meu companheiro lá de lutas, lá em Brasília. Cumprimentar todos que estão nos assistindo aí, através da internet. Um bom debate aqui, uma boa entrevista para nós todos. Também cumprimento o deputado Orlando Silva, o deputado, também muito obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite, Sérgio, Flávio, Maurício, meu camarada Carlos Zaratini. Eu cumprimento também todos que participam aqui, acompanham essa nossa conversa. E, como já adiantaram, tenho aqui de vindo, como sempre, com muita honra, essa bancada com a Ana Flávia Gussain. Ana Flávia, boa noite. Boa noite, Sérgio. Boa noite, pessoal. E com o Maurício Pusvô. Maurício? Boa noite, meus colegas, boa noite, deputados, a todo mundo que nos acompanha. Eu vou começar, deputados, com uma pergunta, e aí deixarei o Zaratini começando, e o Orlando Silva pode depois se complementar. Uma pergunta para os dois, baseada nas últimas pesquisas. Nós tivemos aí mais uma série de pesquisas na semana. A mais relevante delas foi essa da Quest Genial, que dá o Lula com 44%, Bolsonaro com 26%, mostrando a resiliência. E, obviamente, demonstra mais uma vez a grande, a imensa dificuldade da chamada da terceira via, esse sonho que parece cada vez mais impossível para quem está interessado, para quem é da terceira via e para uma parte, vamos dizer assim, do poder no Brasil. Agora, essa pesquisa mostra essa situação, ou seja, um afinalhamento da disputa entre o Lula e o Bolsonaro. E a pergunta que eu faço é a seguinte. Tem muita gente, principalmente no campo pobrecista, que fica acompanhando pesquisas ali, como se fosse algo, assim, no dia a dia, como se fosse um jogo de futebol ali, sem olhar o todo, e aí, às vezes, o Bolsonaro melhora um pouco, se desespera, depois aparece que o Bolsonaro não cresceu tanto, o Lula vai ganhar no primeiro turno. Quer dizer, as emoções estão sendo movidas muito por aí. E eu perguntaria para os senhores assim, olhando as pesquisas hoje, o que é que se deve, o que os senhores esperam dessa campanha eleitoral? Obviamente, ninguém aqui tem voz de cristal, mas o que dá para imaginar? Imagino, eu praticamente imagino uma eleição bastante dura, bastante disputada e bastante difícil, mas eu queria, obviamente, ouvi-los, Zaratini e Orlando Silva. Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer que eu acho que mais essa pesquisa, ela mostra uma estabilidade do quadro de preferências dos eleitores, que vem desde o ano passado, quer dizer, toda a série de pesquisas que inicia o ano passado, ela mantém essa posição, mais ou menos, o Lula com 43% e o Bolsonaro na faixa dos 27%. Isso está vindo há bastante tempo. E essa debilidade aí dos candidatos que pretendem ser a terceira via, quer dizer, todos muito fracos, nenhum deles despontando assim com maior entusiasmo. E isso dá uma impressão para a gente, nesse momento agora, nessa batida que nós estamos, de que a eleição vai ser realmente polarizada. E pode-se resolver no primeiro turno, não aí com nenhum fanismo em relação ao Lula, mas pode-se resolver no primeiro turno, caso essas candidaturas secundárias acabem se esvaziando. Se nenhuma delas conseguir levantar a cabeça assim, se colocar melhor e começar a atrair uma parcela mais significativa do eleitorado, a possibilidade é de chegar no final os dois candidatos mais fortes, Lula e Bolsonaro, disputando com bastante radicalidade, no meu ver, pode acontecer isso, e esvaziando os outros candidatos. Então, você vê, tem uma das perguntas lá que mostra que boa parte dos candidatos, dos eleitores do Ciro, do Dória, são eleitores que não têm a mesma firmeza de manter o seu voto que os eleitores do Lula e do Bolsonaro. Demonstra que eles podem mudar de voto, e exatamente, eles podem mudar de voto porque o candidato deles está fraco. Então, eles falam, não, minha preferência é o Ciro, mas eu posso pensar noutra possibilidade. Então, assim, no quadro de hoje, a sensação que a gente tem é que pode realmente chegar lá no dia 2 de outubro, bem afunilado, e o resultado acabar se dando no 1º outubro. Alano? Eu tenho acordo com o Zara de que a eleição será polarizada. Eu diria que essa altura do campeonato, há seis meses da eleição, eu diria que isso já é um dado político. Não há espaço político para surgimento de uma alternativa, e isso pode ser medido, sobretudo, pela declaração de voto espontâneo. Quando você checa os dados do voto espontâneo, Bolsonaro tem 26 na pesquisa estimulada e tem 23, 24 na pesquisa espontânea. O Lula também tem um patamar acima de 30 na declaração de voto espontâneo. Então, não é apenas o voto estimulado que deve ser observado. Deve ser observado com muita atenção o voto espontâneo, o que demonstra que há um quadro de polarização, na minha impressão, esse é um dado. Considero que é uma eleição ainda aberta. Eu não subestimo a máquina do governo federal, é muito poder. Eu não subestimo a máquina de comunicação paralela que o Bolsonaro e o bolsonarino estruturou. Eles possuem uma capacidade gigantesca de mobilização de um secto de fanáticos, de pessoas que não ouvem, vivem encapsuladas numa bolha. Isso dá potência para a comunicação deles. E o Bolsonaro vai viver uma maior ou menor chance de evoluir na medida em que ele possa oferecer resultados. A minha impressão é que não há horizonte para resultados. Não há perspectiva de melhoria de emprego. O Brasil está com a economia atolada. Paulo Guedes é um perdido, completamente perdido. Então, a minha impressão é que será polarizada, não há espaço para descer a via, não está resolvida, há um embate duro a se viver até outubro, e Bolsonaro pode melhorar um pouco a sua performance em função de resultados, que, na minha percepção, não há indicadores de que eles poderão vir. Mas a máquina de comunicação que eles possuem não pode ser nunca menosprezável. Deputado, a gente vai continuar falando de eleição, pesquisa, que é o tema quente do dia, mas eu queria perguntar para o Orlando, aproveitando que ele mencionou essa máquina informal que funciona dentro do Palácio do Planalto, enfim, de fake news. A gente viu essa semana uma ofensiva grande, principalmente do Google, do Facebook, contra o projeto de lei das fake news, que é relatado pelo senhor lá na Câmara. Eu conversei com o senhor semana passada, você tinha me passado, inclusive, um cronograma, que você tinha acertado com o Lira, já tinha iniciado as conversas com os senadores, para o texto, como ele vai sofrer alterações, para não ser bloqueado lá, para fluir melhor, e o senhor estava acreditando que até o início, antes das eleições, o projeto seria aprovado. Só que agora vem essa ofensiva das big techs, principalmente pagando anúncio, um jornal grande, o presidente do Google Brasil colocou uma carta na capa do site. Eu quero saber o seguinte, aquele cronograma que a gente conversou semana passada, ele se mantém? E eu queria também saber como que o senhor pretende fatiar o projeto para aprovar algumas partes, para dar tempo para a eleição, ou qual que vai ser a sua estratégia com as grandes empresas? O Google, Flávia, fez uma ofensiva muito grande essa semana, no período anterior. A ofensiva foi do Facebook, vocês devem ter acompanhado essas publicações que eles fizeram, no caso do Google, eles foram além da publicação. No caso do Google, eles utilizaram a estrutura do Google e colocaram na capa do site para que todos aqueles que acessavam o Google uma carta que era uma carta fake, uma carta que sustentava argumentos falaciosos acerca de riscos que a internet poderia viver. Portanto, é uma guerra aberta com as big techs. Por quê? Porque eles não querem nenhuma regulação. E eles vão entrar daqui a pouco na fase da chantagem. No mundo inteiro é assim. Todas as tentativas de regulação da internet tiveram resistência dessas grandes empresas multinacionais e elas sempre fazem a chantagem. Na Austrália, quando se debateu a remuneração de conteúdo jornalístico, ameaçaram sair do país. Continuam até hoje. Na Alemanha, na França, quando se discutiu regras para restringir a atividade deles, ameaçaram sair. Recentemente, o Grupo Meta, que é dono do Instagram e do Facebook, ameaçou desligar o Facebook e o Instagram na Europa. Por quê? Porque eles estão tratando dados de cidadãos europeus dos Estados Unidos. Isso fere a lei europeia. Eu estou dando esses exemplos porque o Brasil não será o único país em que haverá chantagem dessas grandes empresas multinacionais. E eu considero que nós temos que, o Congresso Nacional, responder como? Aprovando a lei. A internet não pode ser tratada como uma terra sem lei. Tem que ter regra. E nós não podemos assistir a expansão do discurso de ódio, a expansão da desinformação, que vai distorcendo o debate político, distorcendo o debate público, sem nenhum mecanismo de regulação. E o que nós propomos nesse projeto é transparência na operação dessas plataformas. Nós definimos regras para a produção de provas nos serviços de mensagem, que é um dos principais fatores de disseminação, um dos principais veículos de disseminação de fake news. Criamos um tipo penal para combater as organizações criminosas que são montadas para difundir desinformação, para difundir fake news, mecanismos para a valorização da produção de informação, do jornalismo, enfim. Há um conjunto de medidas. E qual é a fase atual? Reunimos com líderes dos diversos partidos, com as bancadas da Câmara dos Deputados, ouvimos a Justiça Eleitoral, ouvimos o ministro do Supremo que lidera o inquérito, que investiga fake news no Brasil, ouvimos o governo numa reunião, há uma nova rodada de negociação com o governo, e já estamos negociando com o Senado. Ainda ontem fiz uma reunião com o senador Ângelo Coronel, que foi o relator no Senado, deve ser na volta do projeto ao Senado, e a minha expectativa continua sendo, Flávio, no final de março, portanto, nos próximos dias, ter um texto negociado com o Senado para ser aprovado, espero eu, no plenário da Câmara dos Deputados. Há tempo de nós implementarmos algumas dessas medidas antes do processo eleitoral, e, sobretudo, nós teremos um parâmetro, uma posição do Congresso Nacional para dialogar com o Poder Judiciário, porque já se percebe que o Judiciário não será omisso em 2022, superando a sua atuação em 2018. É muito interessante o que o deputado Orlando coloca, porque a gente vendo de fora, me parece que essas grandes empresas, como o Facebook, elas têm uma preocupação muito grande com a questão de não poder mais liberar os dados dos usuários, a questão da proteção de dados, da chamada publicidade direcionada. Quer dizer, quando a nova lei ameaça mexer nesse poder de compartilhamento ilegal, digamos assim, dos dados, isso mexe um pouco no calo dessas empresas. Mas, mudando um pouco de assunto, eu quero fazer uma pergunta para o deputado Zaratini, que o deputado Orlando pode também responder, se quiser, porque caberia aos dois, que é o seguinte, um assunto que esquenta muito, inclusive as redes, os grupos de WhatsApp, tanto do PT quanto do PCdoB, que é Geraldo Alckmin. As opiniões vão desde quem acha que seja um desastre essa aliança que o Lula busca ao centro, quanto quem acha que é uma sacada genial do Lula para conseguir realmente ampliar a ponta de derrotar o bolsonarismo. Eu queria, Zaratini, que você falasse um pouco sobre a sua opinião em relação a isso. Uma vez que nós temos, vocês dois são deputados paulistas, eu sei que uma dificuldade maior para quem é de São Paulo vai poder, talvez, aceitar essa aliança. Eu tenho visto aí outros parlamentares ilustres de São Paulo, da esquerda, tipo o Rui Falcão, o mesmo Luiz Marinho, José Genuíno, que não tem mais mandato, mas ele tem uma figura também ilustre da esquerda, que estão aí refratados nessa questão do álbum. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, Zaratini começando, se possível, e também uma outra questão adjacente. Me parece importante, o Lula sempre fala isso, a eleição de deputados, a bancada boa de deputados, não somente elegeu o Lula presidente, como também elegeu uma bancada grande da esquerda. Essa caminhada ao centro, o Alckmin, como vice, prejudicaria, na visão de vocês, melhorar o quadro que a gente tem hoje na Câmara dos Deputados? Zaratini, por favor. Bom, em primeiro lugar, o Lula tem dito que é necessário fazer um movimento pela reconstrução do Brasil, pela retomada do desenvolvimento econômico, pela retomada das políticas sociais, da distribuição de renda e da distribuição de oportunidades. Esse movimento não pode ser unicamente do PT, nem só do chamado campo de esquerda, ele tem que ir além. Nós temos que envolver um movimento capaz de fazer com que muitas conquistas que foram retiradas sejam reconquistadas, voltem, não exatamente, muitas vezes, da forma como era antes, mas nessa nova conjuntura que a gente tem hoje, é necessária uma aliança mais ampla. E essa aliança mais ampla, trazendo, inclusive, setores que não pensam como a gente, diferentes de nós, ela pode ser representada, sim, pela participação do Geraldo Alckmin na chapa presidencial. Eu fui deputado estadual, fui oposição ao Geraldo Alckmin, a nossa bancada nos quatro governos do Geraldo Alckmin em São Paulo foi oposição, sempre combatemos o governo dele pelas medidas que ele vinha tomando, que ele tomou, mas a gente também está vendo que a própria conjuntura política coloca para o Alckmin a necessidade de uma participação nesse tipo de chapa com o Lula. Então, quer dizer, a coisa está tão ruim, está tão ruim para o Brasil, está tão ruim para o povo brasileiro, para a democracia, que um camarada como o Alckmin, da qual o partido do Lula e o Lula sempre foram oposição, se dispõe a participar e apoiar a candidatura do Lula. Então, eu acho que a gente tem que abrir os braços, entendeu? E a gente tem que compor esse movimento, que o Lula chama de movimento, que a gente pode chamar de frente, muito amplo, com o objetivo da gente trazer, garantir a democracia no Brasil, trazer de volta direitos que foram retirados, permitir que o povo brasileiro construa uma alternativa para esse país. Esse país está voltando a ser um país agrário exportador, exportador de minérios, está deixando de ser um país industrial. o que a gente tinha de desenvolvimento está sendo dizimado. Então, nós precisamos realmente sair dessa. E sair dessa é necessário uma aliança mais ampla. E, por isso, eu acho que a candidatura do Geraldo Alckmin, a vice, ela é muito emblemática e ela precisa realmente se consumar. Olha, deputado Zaratini, eu vou insistir aqui um pouco com o senhor. Todo mundo, desde a eleição de Bolsonaro, fala na ideia de uma formação de uma frente ampla, que reúne aí todo mundo que eventualmente possa ser chamado de democrata, incluindo até aqueles que não podem ser chamados de democratas. mas essa frente sempre esbarrou, se falou numa frente de esquerda, sempre esbarrou na dificuldade. Há esse esforço do Lula, mas o que a gente tem visto nesse momento é o PT não conseguiu fechar uma federação com o PSD, embora caminhe para uma aliança. O PT tentou atrair o PSD do Kassab, não funcionou. E, volta e meia, nós estamos vendo ali uma rusa aqui, uma oposição ali, uma crítica ali. No entendimento do senhor, e depois eu queria também ouvir o Orlando Silva, qual é a dificuldade na hora H de fazer esse acerto? Porque todo mundo fala que precisamos de uma frente ampla para combater o Bolsonaro, e na hora de fazer essa frente ampla ela nunca sai do papel. Ela vai sair do papel, sim. Eu me lembro da época do fim da ditadura militar. A gente olhando hoje, quem não se lembra direito, parece que foi fácil, que se juntou lá o movimento das diretas já, e foi todo mundo para a rua, aí não conquistamos a direta, mas depois ganhamos a eleição no colégio eleitoral com o Tancredo, aí o Tancredo morreu, veio o Sarney. Isso foi extremamente tumultuado. Eu vivi aquela época, eu era jovem, mas eu participei muito daquilo. Então, eu me lembro muito bem, e não era fácil, não. Saía divergência para tudo quanto era lado. Não era uma situação simples. E agora, uma situação completamente diferente, mas essa frente se faz necessária de novo, ela não se dá com simplicidade, porque tem atores concretos. O Ciro, por exemplo. O Ciro quer ser candidato, insiste nisso, briga, luta, xinga o PT, xinga o Lula. Enfim, é um direito dele, é difícil você voltar. Naquela época, eu me lembro, o PTB, que vinha com o Brizola, foi tomado pela Ivete Vargas, e o Brizola teve que fundar o PDT, porque a Ivete Vargas pegou o PTB para ela e para constituir um partido mais à direita, longe da tradição trabalhista que o Brizola queria fazer. Então, é um exemplo de como foi tumultuado. O Miguel Arraes caminhou para o MDB, na época MDB, depois PMDB, e tinha uma batalha interna no MDB violenta, os autênticos, os moderados. Então, a coisa não é simples, e a linha da história não é retilínea, não, ela é complicada. Então, eu acho que a gente tem que se esforçar para que as coisas caminhem em uma determinada direção. O fato, por exemplo, se tivesse, eu acho que o Lula tentou isso, trazer o PSD, inclusive a possibilidade de filiar o Geraldo Alckmin no PSD, seria uma coisa muito boa, porque atrairia um outro partido. Mas o PSD é um partido heterogêneo, tem deputados bolsonaristas lá dentro, e o Kassab não quer que o seu partido seja esfarelado. Então, ele fala, não, eu preciso ter um candidato, vou ter um candidato para ficar no primeiro turno isento. Agora, é evidente que uma boa parte do PSD, dedidado, tem simpatia no apoiamento ao Lula, e isso pode se revelar no segundo turno e pode ser decisivo. Então, eu acho que a gente vai ter ainda muita coisa, nós estamos vivendo um mês que é o mês mais tumultuado, porque é o mês de desincompatibilização, dia 2 de abril, e é o mês de troca-troca de partido. Então, quem não está se sentindo bem num partido, vai para o outro. Deputados que acham, com esse partido eu não me elejo, vai para o outro. E é interessante que essas coisas vão acontecer até a véspera. Então, o momento, vamos dizer assim, mais tumultuado no jogo político é esse mês de abril. Daí para frente é campanha, ainda tem um período ainda de discussão de alianças, mas fundamentalmente é campanha. Desculpa, eu vou reformar a pergunta para o Orlando Silva, só sobre um aspecto. Houve um movimento no Brasil recente, pensando, por exemplo, numa parte do empresariado, na mídia que foi, que percebeu o, vamos dizer assim, o viés, o viés autoritário e o modo golpista do Bolsonaro, uma parte da sociedade civil se assustou, você tem aí alguns arrependidos, todos. Agora, deputado Orlando Silva, você acredita que na hora H vai prevalecer essa imagem ou nós teremos de novo a repetição do que sempre acontece? Por exemplo, a mídia se comportando, a mídia tradicional se comportando como sempre se comportou, a gente acaba de ver agora esse caso aí dessa nova denúncia em relação ao geral do álbum. a Faria Lima, o setor financeiro, os donos do dinheiro, você acha que essa compreensão de que o Bolsonaro não só fez um governo ruim, mas foi, do ponto de vista econômico, mas é uma ameaça à democracia, levará a uma mudança de comportamento dessa fração mais, dessa fração influente da sociedade brasileira? Sérgio, primeiro, eu queria dialogar com a tua pergunta e com a fala do Zaratini. Eu não tenho a menor dúvida de que será necessário um mutirão para a gente reconstruir o Brasil depois de quatro anos de Bolsonaro. Bolsonaro destrói a nação brasileira, destrói o Estado brasileiro, destrói políticas públicas, destrói até mesmo a democracia, fragiliza a democracia com a atuação que ele tem, ataca e afeta instituições, até mesmo as forças armadas acabam sendo contaminadas pelo Bolsonaro e pelo bolsonarismo. Então, vai ser necessário um mutirão para reconstruir esse país. Nesse sentido, uma frente ampla é necessária para que nós possamos criar as condições políticas e implementar as mudanças que o Brasil precisa. Agora, esse movimento político, na minha impressão, Sérgio, ele é diferente dos arranjos eleitorais, apesar de dialogar com os arranjos eleitorais. O que é que eu quero dizer? Para mim, a candidatura do Lula, que eu imagino que o PCdoB deva aprovar em pouco tempo o seu apoio, a candidatura do Lula precisa avançar na elaboração de um programa, um programa que deve ser apresentado ao país. Na minha opinião, é mais importante até do que o debate do vice. Se você me perguntar sobre o Alckmin na vice, eu não me agrado muito pelo que ele representa do ponto de vista político no país, eu pessoalmente não me agrado muito do Alckmin. A mim soa estranho, inclusive, em 2022, nós não temos a diversidade que existe na sociedade brasileira expressa na chapa presidencial. É muito ruim ter dois homens numa chapa presidencial, não ter uma presença de mulheres numa chapa presidencial. Eu considero isso até mesmo um certo retrocesso político no país. Eu preferia uma outra configuração, eu prefiro que nós coloquemos muita energia no debate de programa, de caminho que o nosso país vai trilhar para enfrentar e superar esse desastre que o Bolsonaro produziu no país. E quando eu falo que o arranjo político eleitoral, ele tem que ser feito em diálogo com movimentos, outros, é porque eu aposto que outras candidaturas que eventualmente sigam até a eleição, o presidente Lula precisa manter canais de comunicação, porque parte da estratégia para derrotar o Bolsonaro é manter isolada a candidatura dele. Considero que, inclusive, o presidente Lula com base no programa deve debater com setores econômicos, sociais, com personalidades, com movimentos, não ficar na construção apenas de partidos, porque esse mutirão, essa mobilização nacional que nós precisamos fazer, que vai ser ancorada num programa de reconstrução e vai ter que ter uma potência muito grande para a mobilização do nosso povo. A própria chapa, ela deve refletir o que dá mais potência para essa grande mobilização. Quando eu falei na primeira resposta de que não podemos subestimar a máquina de guerra que eles têm e, na minha percepção, vai ser uma disputa muito dura, é porque eu não tenho dúvida que tem uma parcela da elite que, me perdoe a expressão, Sérgio, mas vai tapar o nariz e seguir apoiando o Bolsonaro e o bolsonarismo, porque ele pode significar a garantia de uma orientação econômica, de uma política econômica que é a que interessa ao capital financeiro, que é o setor hegemônico na sociedade brasileira hoje. na elite brasileira hoje. Então, eu diria para você que há riscos de frações da burguesia que são críticas até mesmo ao bolsonarismo, ceder e tentar repactuar para manter a ordem econômica, manter a orientação ultraliberal presente no tempo de hoje, seguir essa orientação. Agora, também, eu devo dizer, e aí eu concordo com o Zaratini, e por isso que é importante para mim o programa, é que se nós tínhamos um programa nítido, estamos no mesmo lugar, digamos assim, do que significou o governo do presidente Lula anterior, quem se desloca até aqui é o próprio Geraldo Alckmin, isso também é um fator que tem que ser considerado. Por isso que tem tanta centralidade para mim o debate de programa. É em torno de que ideias que essa chapa vai ser estruturada? Essa é uma bela pergunta, porque pode ter impacto até mesmo na mobilização dos nossos esforços eleitorais. Orlando, eu queria continuar com você pelo seguinte, eu queria que você me desse mais ou menos um panorama, a federação vai acontecer ou não, e vocês têm uma vice-governadora em Pernambuco, que é a Luciana Santos, que é presidenta nacional também do PCdoB, vocês pensam também em colocar ali na negociação não só a proporcionalidade de chapas no regimento interno, mas vocês também pretendem pedir a manutenção de uma participação numa chapa para governo, principalmente para Pernambuco, essa é a minha pergunta. E para o Zaratini, eu quero saber o seguinte, como é que vocês vão lidar com 57% de rejeição que apareceram hoje no Haddad em São Paulo? De acordo com a análise das pesquisas, ele está à frente de todas, em todos os cenários, mas ele é o que mais acumula rejeição, talvez para ser o mais conhecido. Mas, de acordo com as análises das pesquisas, nacionalizar a campanha seria uma boa saída para ele e eu quero ouvir sua opinião sobre isso. Flávia, eu considero que a federação de partidos é uma boa novidade, é um mecanismo democrático de produzir convergência partidária, eu considero que é importante dizer que é bem diferente de coligação, porque a coligação acaba no dia da eleição, por isso que, inclusive, tem essa dificuldade do diálogo com o PSB, porque o PSB é legítimo, o PSB aponta no caminho de ter uma construção diferente, ocupar determinados espaços, o PV, o PCdoB e o PT caminham para construir uma federação, há um programa mínimo que vai ser estruturado, é uma aliança que deve se reproduzir nas eleições de 2024, o funcionamento parlamentar na Câmara e no Senado e nos parlamentos locais, regionais locais, será comum, eu diria que isso é importante porque nós vamos coesionar mais o sistema partidário brasileiro, eu saúdo a federação que o PSOL e a rede estão estruturando, que o PSDB e a cidadania estão estruturando, eu aposto que isso é um fenômeno que, depois dessa experiência em 2022, vai produzir novas sínteses, vai produzir novas federações, e na minha impressão isso é salutar, vai dar mais racionalidade para o funcionamento parlamentar, a população vai entendendo melhor as identidades dos diversos agrupamentos e corresponde um pouco também à realidade, porque na prática, a bancada do PT e do PCdoB na Câmara dos Deputados volta junto muitas vezes, não tem artificialidade nessa matéria. As federações, elas terão estatutos comuns para os partidos que vão ter essa autonomia mantida, mas seguirão o estatuto comum e é o estatuto que é o lugar da definição das regras de funcionamento do governo, da federação, das formas de estímulo às coletivas candidaturas, eu imagino que deve-se introduzir mecanismos como de prévias, que é uma coisa bacana, que tem experiência de vários lugares do mundo, que acaba aquecendo a militância antes do processo eleitoral, então eu sou assim entusiasta desse instrumento das federações, que vem a um bom momento, que é um momento de transição, digamos assim, porque eu espero que a gente derrote o Bolsonaro, vai abrir uma nova fase na luta política do Brasil, e eu creio que será importante termos partidos e federações fortalecidas para os desafios que virão. E, claro, a Luciana Santos é nossa presidente, há um diálogo do PCdoB com o PT, com o PSB, com o PV, com o PSOL, com a rede, com outros partidos, que eu chamaria do campo democrático, e aqui e ali nós vamos ocupar espaços negociados com essas alianças, mas a prioridade do PCdoB nessa eleição é disputar vagas na Câmara dos Deputados. Nós achamos que a experiência dos governos de Lula e de Dilma nos ensinaram que, tão importante quanto vencer a eleição majoritária, eu diria, é eleger uma bancada na Câmara e no Senado, e nós pretendemos dar uma contribuição a esse esforço de reconstrução do Brasil com a bancada combativa, como sempre é a bancada do PCdoB, na Câmara dos Deputados, e essa será a nossa prioridade. Bom, deixa eu, eu queria falar aí, então, Flávia, Ana Flávia, sobre a, essa sua pergunta em relação à rejeição do Haddad, que você falou, que é um outro ponto, eu acho o seguinte, olha, a rejeição do Haddad nessa pesquisa de hoje, da Quest, é de 53%, porém, você vê, ele tem 28% no quadro geral de todos os candidatos, tem 30 e, se eu não me engano, 28, 31, 30, 31, se o Márcio França e o Boulos saírem da disputa, e tem uma outra pergunta que fala, Fernando Haddad apoiado por Lula, ele vai a 41%, 41%, então, é lógico, tem uma rejeição, mas a rejeição do Bolsonaro tem 63%, 63% que dizem que ele não deve se reeleger, que ele não deveria se reeleger, então, a rejeição ao Bolsonaro é a que é a marca no Estado de São Paulo, essa é a marca, né, então, eu acho muito difícil que um candidato apoiado por Bolsonaro consiga ganhar a eleição, que seria o Tarcísio, né, por outro lado, o Tarcísio tem uma vantagem em relação ao Rodrigo Garcia, que é o fato que ele tem um padrinho forte, e o Rodrigo Garcia tem um padrinho fraco, que é o Dória, né, o Dória tem índices ridículos para um governador do Estado, ridículos, a melhor performance dele é 5%, então, lógico, o Rodrigo Garcia tem a máquina também, né, tem os convênios que ele está fazendo, gastando bilhões aí em convênios com os municípios, tudo que a cidade assina convênio, vai dinheiro, vai dinheiro, eu não sei se isso vai ter um efeito, né, de que todos esses prefeitos beneficiados vão sair às ruas pedindo voto para o Rodrigo, não sei, né, o fato é que, assim, no primeiro desenho que a gente está tendo agora, seis meses e meio antes da eleição, é que a candidatura do Rodrigo falta para ela um padrinho forte, né, o Dória não é esse padrinho forte, enquanto que a candidatura do Lula e do Tarcísio tem, só que o Tarcísio, pelas pesquisas de hoje, né, ele tem poucas chances de ganhar aqui no estado de São Paulo, dada a rejeição que o Bolsonaro tem e que eu acho vai piorar, vai piorar, porque o Orlando tocou num ponto aqui, a gente vive uma crise econômica profunda, a inflação vai aumentar, né, o aumento dos combustíveis vai aumentar a inflação, que já está alta, nós temos um quadro de desemprego e de subemprego violento, de redução de renda da população e a solução do neoliberalismo não é a solução de resolver o problema melhorando emprego e salário, ao contrário, é arrochando mais o povo, o Banco Central, que hoje é independente, aumentou a taxa de juros, né, o governo está estudando uma saída milagrosa, que é pegar 120 bilhões de reais e emprestar, entre aspas, para os micro e pequenos empreendedores, né, com três anos de carência, seria uma coisa assim, né, agora, eu não sei de onde vão, como é que vão resolver o problema de distribuir 120 bilhões na véspera da eleição, né, primeiro, precisaria aprovar isso no Congresso, depois, precisaria fazer uma grande operação aí, e terceiro, isso não ser questionado como um programa social em ano de eleição, o que também é proibido pela lei brasileira. Então, uma mandracaria dessas, né, uma tentativa de fazer um novo plano real, né, um plano real que virasse eleição, como foi em 94, quando o Lula estava muito na frente, o Fernando Henrique conseguiu estancar a inflação e, consequentemente, melhorar a renda do povo brasileiro naquele ano e, com isso, ganhar a eleição. Eu acho muito improvável, né, eu acho que a situação hoje do governo é muito difícil e a do povo brasileiro é pior ainda, porque está vivendo cada vez mais na miséria e no desemprego. Maurício, desculpa, deixa eu só ler alguns comentários aqui do pessoal que está nos acompanhando. A Valéria Bordin, não vai ser fácil reconstruir o Brasil depois desse rolo compressor de mentiras, de destruição em todos os setores nesses quatro anos de pesadelo. Cris K, e as áreas de preservação em terras indígenas sofrendo com essa expoliação descarada. O senatore, o senatore que é um frequentador aqui, ele disse que ele prefere o Requião ao Alckmin como vice do Lula. Maurício? Zaratini, eu vou até mudar minha pergunta baseada nos comentários dos nossos acompanhantes aí. A questão da DPL da mineração em terras indígenas, a gente sabe que em ano eleitoral, a começar por essa questão da janela partidária, que é uma novidade relativamente recente na política brasileira, o ano eleitoral é sempre muito confuso e com muito pouco trabalho produtivo no Congresso, sobretudo na Câmara. Depois os deputados vão para sua base para fazer campanha, tal, tal. Mas o fato é que o governo Bolsonaro enviou ao Congresso, o Senado e a Câmara, um pacote de prioridade legislativa pior possível, um pacote de maldade, podemos dizer assim. No caso específico da Câmara, tem uma série de projetos de lei ligados ao meio ambiente, que os ambientalistas chamam de pacote da morte. Já foi aprovado o chamado pédio de veneno relativo ao uso de águas tóxicas e agora parece que vai passar também do pédio de mineração indígena. Quer dizer, eu pergunto a vocês, também, se o Orlando quiser comentar, fique à vontade. Não existe o perigo de, mesmo sendo anonitoral, a oposição custilar no Congresso e o governo aproveitar para passar a boiada ao longo do ano até a eleição e piorar mais ainda a situação da sociedade brasileira? Olha, custilar a gente não custila não, viu? Não custila mesmo. É que nós somos minoria, nós temos uma faixa de 130 votos. Então, é muito difícil barrar projetos quando o centrão se unifica e leva junto dele partidos como, por exemplo, o PSTB, o MDB, o Solidariedade, que são partidos que não tem uma lógica de acompanhar o governo. Acompanha, muitas vezes, nesses projetos por conta de interesses econômicos que estão por trás desses projetos. Então, eu fico me perguntando, às vezes, que oposição... Aliás, isso dificulta muito os candidatos da terceira via se eles não se... se os seus partidos não demonstram divergências em relação ao governo. Quer dizer, por exemplo, essa questão das terras indígenas. Eu vi poucos deputados do fora do campo da esquerda com posições divergentes. ontem eu vi um deputado do Amazonas, do PSD, combater esse projeto, mas foi uma raridade, uma raridade. No mais das vezes, a gente tem um bloco liderado pelo Centrão, e aí o Centrão é o PP, o PL, o PP é o partido que constitui o núcleo do governo e o PL é o partido do presidente da república, votando, levando de rodo os republicanos, e aí vem solidariedade, PSDB, MDB, etc. Então, eu acho que o problema não é que a gente cochila, é que a gente não tem voto para segurar. Agora, existe reação da sociedade, a reação, o movimento dos artistas, por exemplo, contra esse pacote antiambiental, foi importante, aquilo dissemina na sociedade como um todo. As pessoas percebem o que esse governo está fazendo, as más intenções desse governo, o desprezo desse governo com o povo e com o meio ambiente. Então, é necessário, sim, que a gente engrosse a nossa resistência. Nós temos trabalhado para isso e essa resistência vai sendo engrossada na sociedade e também, no meu modo de ver. Maurício, me permita complementar o Zara, porque a minha impressão é o seguinte, é evidente que eles montaram o rolo compressor na Câmara dos Deputados e, em especial, o Senado, a relação é um pouco diferente. Tem um rolo compressor na Câmara dos Deputados que aprova matérias inacreditáveis. Nós votamos outro dia com a resistência da oposição, o uso de agrotóxicos num projeto de lei que estava há décadas parado na Câmara dos Deputados. Agora, além da oposição tem que fazer a denúncia, além de votar contra, e é muito importante o diálogo com a sociedade. Porque quando o Zaratini fala a sociedade vai se organizando e resistindo, isso é parte da luta para enfrentar o Bolsonaro. Porque, veja, a imagem que o Brasil tem no exterior, na questão ambiental, é um desastre na era Bolsonaro. E isso ajuda a ampliar a rejeição ao Bolsonaro e ao bolsonarismo. Por isso, eu considero que é muito importante não apenas o embate no parlamento, num terreno que não é o nosso, mas é importante fazermos a denúncia de tantos ataques que são realizados contra o interesse nacional, contra o meio ambiente, contra os povos tradicionais, contra os povos indígenas, contra os trabalhadores, porque essa denúncia tem potência. Olha o que foi a reforma trabalhista. Nós dizíamos na época, né, Zara, quem votar não vai votar. Uma quantidade enorme de deputados que votaram a favor da reforma trabalhista, que era um golpe dos direitos dos trabalhadores, não votaram. Inclusive o relator. Inclusive o relator. Inclusive o relator da reforma trabalhista. Que é ministro hoje. Assim como no impeachment, o presidente da comissão do impeachment, o relator do impeachment. Então, eu queria valorizar a denúncia na luta política é parte de um processo de acumulação. É claro que nós ainda não temos aquela presença de número de parlamentares que deveríamos ter, mas não podemos subestimar a importância da luta política, do debate político e da denúncia de cada ataque que o Bolsonaro e o bolsonarismo faz ao Brasil e aos brasileiros. Deputado Orlando, ah, eu pedi para o senhor. Rapidamente aqui, é só uma pergunta da Maria Solange Araújo para o Zaratini. Ela pergunta que sem a composição com o PSB e a possibilidade do Márcio França de ser candidato a senador, qual o nome o PT vai apoiar ao Senado em São Paulo? Olha, nós não estamos nem discutindo isso ainda, viu? Porque nós estamos apostando numa composição que traga o PSB, o PC do B, o do Orlando, o PV, já estão, já estão, praticamente, a gente está bem encaminhado aí porque vai, inclusive, sair a federação, mas é necessário a gente se esforçar ainda para trazer o PSB. É muito importante, ainda que você pode dizer, tem gente que faz análise da pesquisa, fala, não, é melhor o Márcio França ser candidato porque ele tira voto do Rodrigo, facilita o Tarcísio ir para o segundo turno e é mais fácil a gente ganhar do Tarcísio. Tem esse raciocínio, mas eu sou sempre da seguinte ideia, a gente tem que juntar, potencializar, né? Eu acho que o Márcio França, junto com o Haddad, seja na posição de vice, seja na posição de senador, é muito importante para a gente simbolizar uma unidade aqui em São Paulo, né? Então, eu acho que não precisamos nem começar a discutir. Primeiro que, se não der certo isso, nós vamos ter até julho para decidir quem é o senador, então vai ter tempo, mas nós apostamos ainda nessa unidade com o Márcio França e com o PSB aqui em São Paulo. Só para finalizar, eu vou perguntar aqui para o deputado Orlando. Deputado, o senhor falou que a prioridade é aumentar a bancada, enfim, e vocês filiaram, eu acho que creio, ontem ou hoje, a deputada Isapena, né? Que era do PSOL e ela vai entrar na chapa federal de vocês. Primeiro, você falou muito da questão programática da federação, mas tem também o cálculo, a federação, como é que ficaria a bancada com a federação? Ela aumentaria, se manteria? E se o PSB entrar nessa federação, vocês topariam manter essa linha programática até ali 2024? Porque a gente sabe que o PSB é um partido bem heterogêneo, tem agronegócio, tem, enfim, tem de todas as matizes ali dentro. como é que seria essa composição? Vocês chegaram a discutir isso? Eu diria assim que o PSB viveu uma experiência quando o nosso querido, e infelizmente nós perdemos ele, Eduardo Campos, ele projetou um caminho de candidatura presidencial. Todo mundo que acompanha a política recorda que o Eduardo Campos fez um movimento expansivo, né? e que o PSB incorporou lideranças que não são da matriz original do PSB. Poderia falar de Heráclito Forte, Jorge Bonhaus, para dar dois exemplos de pessoas que são do campo adversário historicamente nosso, mas que compuseram naquele dado momento em torno de uma liderança, que era o Eduardo Campos. Evidentemente que isso se projetou durante o tempo. Nós vivemos a legislatura passada e percebemos que houve uma mudança importante no perfil da bancada do PSB durante a legislatura passada e mesmo nessa legislatura. O PSB se aproximou mais, digamos assim, das bandeiras históricas do campo de esquerda e eu considero que seria importante que o PSB somasse nessa federação. Eu sou daqueles que desejam, inclusive, que o PSOL, que a rede somasse nessa federação, porque nós poderíamos ter uma frente bastante consistente em política. Um mais um pode ser menos que dois, mas um mais um pode ser mais que dois. E na minha perspectiva, quanto mais energia a gente concentre nessa federação, mais bancada a gente pode eleger. Para o PCdoB, é evidente, é público, há dificuldade de superação da cláusula de barreira e essa federação é funcional para o PCdoB, portanto, também para enfrentar a cláusula de barreira e a expectativa nossa é essa. Se juntar o PT, o PV e o PCdoB é produzir mais do que isoladamente nós, cada um de nós, poderíamos alcançar. E se pudermos ter mais energia como o PSB, a Rede do Sol, eu diria que era bastante importante para fortalecer o nosso campo, como disse, será importante termos parlamentares na Câmara e no Senado para dar suporte a esse projeto. E esse raciocínio meu, Flávia, também vale para a eleição de São Paulo. Eu considero muito importante a aliança com o PSB para o Fernando Haddad. O Haddad, como prefeito, como ministro, mostrou ter uma capacidade política de gestão muito grande. O Márcio França somaria, porque traria experiência política, ele é um quadro muito experiente na política. Eu valorizo muito a liderança do Guilherme Boulos, do PSOL, que é a liderança de movimentos sociais urbanos, estando na aliança em torno do Haddad, influenciaria, na minha opinião, positivamente o debate de programa, ajudaria na mobilização da juventude, que ele tem uma potência evidente, muito forte. Então, eu aposto que esse caminho deve ser trilhado para que nós possamos escolher bons resultados nas eleições de outubro. Maurício? Não bagulho, pensei que a gente fosse encerrar. Não. Não, tá bom? Então, vamos lá. Não, eu queria voltar a essa questão do PL, do PL, das fake news. Aquela história que eu comentei mais cedo, em relação à proteção de dados. Eu queria que o senhor falasse como que se insere essa discussão do PL das fake news em relação à lei geral de proteção de dados que a gente tem, que por sua vez também já transitia a questão do marco civil na internet que foi votado no passado. como é que essas discussões se encontram e se acumulam? Como é que elas se encontram? Porque, veja, mentira sempre existiu, né? A desinformação sempre existiu. Claro que, quando vem das redes sociais, elas saíram de uma escala artesanal e foram para uma escala industrial, digamos assim, né? As mentiras, inclusive, a desinformação alcançam a mídia tradicional. Eu vivi, uma eleição em 1989, cujo resultado dela foi influenciada por fake news. Porque aquela edição do debate na TV Globo, aquilo é o quê? Né? Então, esse processo, ele sempre existiu, não é novidade. Agora, é importante você trazer, Maurício, esse debate sobre o tratamento de dados, porque é combinado, é a combinação da mentira em escala industrial que é potencializada pelo tratamento de dados pessoais que permite o marketing direto. você estrutura um discurso determinado, você estrutura uma narrativa determinada, muitas vezes baseada em falsidade, e dirige aquela narrativa para um público preciso, para um público que quer ouvir aquilo. É isso que dá mais potência às fake news da era Bolsonaro. E é o trabalho usando inteligência artificial, micro-target que ele fez durante toda a eleição de 2018. Eu não tenho a menor dúvida que tem muito recurso sujo financiando essa máquina bolsonarista, que tem muita inteligência de fora operando no Brasil para que se combine a desinformação com o discurso que vai na veia para um público determinado que é milimetricamente calculado a partir do tratamento de dados pessoais. Porque hoje, a partir dos dados coletados pelas Big Techs, você consegue identificar até o estado psicológico de cada indivíduo. E a mensagem é dirigida. é uma mensagem que vai precisa para aquele alvo. Por isso que é tão importante que nós possamos restringir esse tratamento de dados para finalidades outras que não sejam para os quais ele foi coletado. Esse é um dos debates duros que nós fazemos com as Big Techs. Eles criticam muito isso porque nós... Veja, quando você assina aquele termo de uso, Maurício, você sabe que você está ofertando muitos dados teus. Você está consentindo o uso daqueles dados. e eles utilizam não apenas para a finalidade do aplicativo, mas para uso de terceiros. Aqui talvez seja o ponto nodal e de maior embate entre a nossa proposta e essas grandes empresas Facebook, Google e assemelhadas. Eu vou colocar aqui duas perguntas para os deputados, se puderem responder assim. Para ter uma resposta assim, vamos dizer assim, mais curta. Uma delas é o seguinte, a oposição vai conseguir descobrir o que o Carluxo, o Carlos Bolsonaro foi fazer na Rússia, Zaratini e Orlando Silva. Carluxo foi fazer propaganda do papai dele. Certo? Ele foi lá acompanhar, fazer, pilotar a propaganda. Eu acho que talvez eles não tivessem a expectativa de que saísse uma guerra do tamanho que está essa guerra. e aí ele foi lá para mostrar o sucesso do pai dele conversando com um camarada como o Putin que tem uma imagem muito forte. Agora a imagem dele está desgastada por causa da guerra, mas a imagem dele naquele momento, antes da guerra, era uma imagem muito forte e que ele tentou se apropriar para o campo da direita. Apesar de tudo, muita gente da direita falar que lá é comunismo, eles tentaram eu acho que pegar essa... É uma coisa interessante nessa pesquisa aí que sempre aparece mais mulheres votando no Lula e mais homens do que a média votando no Bolsonaro, que reflete esse machismo da sociedade brasileira. Esse discurso que o Bolsonaro tem, ele tem repercussão real na sociedade brasileira. Então, quando a gente fala de machismo, misoginia, essa coisa toda não é conversa mole, não. Tem fundo na realidade e é isso que eu acho que eles buscam explorar também. Outra faceta também que eles buscam explorar na propaganda. Então, acho que ele foi para lá para fazer essa... Ele é o grande diretor de propaganda do papai. Eu não tenho a menor dúvida, Zara, que também eles foram para lá para prospectar tecnologias e ferramentas para dar mais eficiência a essa máquina de ódio que eles montaram no Brasil. Tanto que esse clã Bolsonaro não perde chance de ir para Israel, de ir à Rússia, que são lugares que desenvolveram muitas tecnologias, tecnologias que não são de domínio nem de controle do Ocidente. E eu não tenho a menor dúvida que parte da agenda que eles pretenderam buscar lá era de prospecção, de exploração, de identificação de ferramentas e de tecnologia que pode fortalecer a máquina de ódio que eles estruturaram no Brasil e tentará utilizar essa máquina durante as eleições. E como apurar isso, vocês pensam em pedir alguma coisa, cobrar do governo para tentar descobrir isso? Porque a gente está falando que a eleição está aí, não é? Já tem movimentações, já tem representação do Ministério Público, já tem pedido de informações que foi encaminhado, inclusive, pelo Supremo Tribunal Federal, vai aparecer seguramente. Não tem ambiente para uma investigação no Congresso porque eles blindaram. O Centrão blindou o Palácio do Planalto. Então, não adianta vender a ilusão que a gente poderia ter uma CPI ou aprovar algum requerimento porque não tem maioria para isso. Nós temos que fazer a denúncia para a sociedade brasileira de estar atenta a isso e instituições como o Supremo já têm atuado nesse tema. Agora, deputados, a capa da revista Semana é sobre aquele embrólio da Vale de Udoce com o sócio israelense. Voltou à tona aquela história de corrupção em Guiné-Bissau, lá em Guiné, na República de Guiné, mas não era isso que eu só queria anunciar para o público qual é a capa, mas uma das chamadas de capa é justamente a campanha do Sérgio Moro e aí vai a segunda pergunta que eu gostaria de fazer aos senhores. O Sérgio Moro será candidato à presidência ou jogará a toalha até o final desse mês? Olha, eu não sei realmente o que ele vai fazer, mas o fato é que ele pode, se ele insistir, ele vai terminar mal, sabe? Terminar mal porque o povo brasileiro não dá bola para ele, não. Ele está desmoralizado como juiz. As decisões do Supremo de anular os processos contra o Lula desmoralizaram completamente o Sérgio Moro. ele já é conhecido como juiz ladrão. Então, ele só vai cair mais, entende? Então, se ele tiver a cabeça no lugar, ele cai fora, mas não sei, não sei quanto é a teimosia ali e a vaidade, né? Vamos ver. Eu acho que ele vai até o fim, Zara, porque a vaidade e a teimosia é muito grande. Ele presta um serviço, ele presta um serviço, ele prestou um serviço em 2018, a interesses de fora do Brasil, inclusive, a interesses econômicos ao tirar o Lula do jogo, da disputa eleitoral e vai ser bom. Eu devo dizer que eu acho bom que ele vai ter o tamanho que ele merece na história do Brasil a partir da participação que ele terá nas eleições. Ele já foi desmoralizado como juiz, desmoralizado como ministro, se mostrou sócio de um governo corrupto, portanto, longe de dizer que combate a corrupção, ele foi sócio de um governo corrupto e nas urnas ele terá a resposta pelo povo brasileiro da obra de destruição que ele produziu. Inclusive, agora, em plena pré-campanha, ele está indo para Washington, vai fazer uma série de conversas e palestras lá em abril. Vai, quando ele vota. Notícia quentinha. Ele é um aluno aplicado. Ele é um aluno aplicado. Ele é um aluno aplicado. Então, você ficou nesse assunto e eu lembrei dessa informação aí. não adianta a aplicação dele porque o povo brasileiro está de costas para ele. É isso aí. Bem, eu queria agradecer quem nos acompanhou. Eu queria agradecer antes de tudo, obviamente, aos deputados Carlos Zaratini e Orlando Silva. Muito obrigado pela presença, pela conversa. As portas aqui estão abertas. Esperamos que os senhores voltem aqui em outras oportunidades. Também queria agradecer a Ana Flávia, ao Maurício e a quem nos acompanhou. E até a próxima. legal. Obrigado aí. Tudo de bom e uma boa noite. Quem puder, nos siga aí nas nossas redes sociais também para acompanhar o nosso trabalho lá na Câmara dos Deputados e aqui no Estado de São Paulo. Valeu, pessoal. Obrigado. Um abraço. Os atos. Os atos. Os atos.